E vamos agora aqui ver Churchill War Rooms, onde Churchill combinou a guerra para atacar os alemães para defender, não é? Foi aqui neste bunker que ele teve neste museu. Se não conhece, eu sou o Paulo Almas, este está aqui no meu lado, ok, afinal, mas nós fazemos vídeos de pró-youtube por vários países, podem ver também os nossos Marrocos, foram um dos melhores, milhões de visualizações e neste momento vamos agora entrar, estamos aqui a esperar na fila, está aqui o que nós entremos. Então, ali é a entrada, existem duas filas, aqui da direita, é com bilhete e da esquerda é para comprar bilhete, aquelas que estão ali atrás, é para comprar bilhete, então assim, para comprar bilhete é sempre pior, tem que ficar a esperar. Não aceito, do longo do que faço, não aceito, do longo do que faço. Não aceito, não aceito, não aceito. Não aceita, não aceito, eu tenho mostrado. Tchau, tchau. Quando você está aqui, você está aqui, você está aqui. Você quer ver que você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Não se separa. Não se separa. Ah, olha. Muito obrigado. Quidere arices. Grand ineffective. Gostei. ... completo. ... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Silêncio, por favor. Tchau. Tchau. Continua. Tchau. There's Downing Street. Malaya Peninsula. Malaya. Mar da China. Mar da China. E traz aí que tinha que solidificar todos os espaços que entrasse aqui para este lado. Aqui estão os alarmes. Onde é que ocorriam? Câmara de gás. Ataca ao solo. Sao. Sao do bapa. No. Malaya. Morada. Morada. Tempo. 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 E aí, na linha direta, o Presidente de New Jersey comunicavam com os Estados Unidos. É aqui que comunicavam, eles comunicavam, por causa da Segunda Guerra Mundial, em 1943. A companhia de Telefones de Bel, aqui com a comunicação, direta para os Estados Unidos, o que é que traduziam? Aqui com a configuração das chaves. Refugio seguro. Obrigado. 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 Tempos de guerra, está a ouvir? Antilógrafas. Obrigado. Para aquele lado agora... Tu perguntas a quem tu apontas? Tu podes responder no mundo. Esta é a Vitória. Membros fundadores. Não conseguiu comida. Fiori e o Churchill. Estou com ela, não? Sim, ela foi. 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 Vamos preparar-nos para a tropa. Milícia. E a Vitória. E a Vitória. É a Vitória. É a Vitória Botânica. Sim. Bem, eu vou te dizer o que, Cooper. O que vamos fazer é que ter cinco minutos para mostrar-vos o time. E depois... Vai em 1940. 20 e 40. E as cartas. Não. Não. Não, não. Isso. Não, não. E aí E aí E aí E aí E aí Sersio Sersio Fue Commander O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?